Música O Colégio Dom Bosco possui uma sede exclusiva para atender a faixa etária de 4 meses a 2 anos. Música Desde o berçário, nossos alunos participam de atividades cuidadosamente selecionadas para o seu desenvolvimento global. O colinho da mamãe e do papai e o cuidado da família é o porto seguro para todo filho. Por isso, o berçário Prime do Colégio Dom Bosco criou um cantinho especial para a criança se sentir acolhida. Música Aqui, o bebê explora diversos movimentos no seu corpinho. Música Como engatinhar, pular, subir degraus, escorregar e rolar. Música Além de participar de atividades importantes para o seu crescimento. Música A rotina alimentar é voltada ao bem-estar e ao desenvolvimento de todas as crianças que utilizam esse cantinho cheio de amor e carinho. A alimentação tem papel fundamental em todas as etapas da vida, especialmente nos primeiros anos de vida, que são decisivos para o crescimento e desenvolvimento, para a formação de hábitos e para a manutenção da saúde. Em cada cantinho do berçário existe uma proposta pedagógica para estimular a criança. Por meio de estimulação, músicas e brincadeiras, oferecemos condições para os bebês desenvolverem suas capacidades e habilidades, como linguagem, coordenação motora, identidade, entre outras. Música A iniciação na língua inglesa é fundamental para que os bebês se tornem crianças interessadas pela língua e pelo seu aprendizado. Música Quanto mais cedo a criança for exposta a um novo idioma, mais efetivo será o seu aprendizado. A estimulação sensorial é muito importante para o desenvolvimento de nossos bebês e, por meio de diversas atividades, nossos pequenos têm a oportunidade de explorar a interação social, o equilíbrio, a coordenação motora, entre outras habilidades. Música Aqui, nossos alunos recebem os estímulos necessários para seu pleno desenvolvimento. Música Você deseja um espaço seguro e que ofereça muito carinho e cuidado para o seu filho? Música Venha para o Colégio Dom Bosco! Música